A corrida começa aqui, mas também acaba aqui. Olha aí que bela ponte, a Teodoro Moscoso, em San Juan, isso em Porto Rico. E o Olds Best NK volta já já. Eles guardavam o ouro, esse forte é o moro, mas o ouro mesmo tá aqui. O canute, que nos cinco primeiros quilômetros ficou atrás, agora começa a chegar na frente. Campeão do ano passado. Ele e o Félix Limo. Logo atrás você vê o Paul Targat. E agora o Targat começa a aproximar-se ali e começa a superar o Félix Limo. Você vê, vai chegando do lado ali. Canute e Limo na frente. Número quatro. Targat, logo atrás. Corrida ficou muito equilibrada. Enquanto isso, a Kipoglat continua em primeiro lugar, com a Helena Maia em segunda. Ela fica só chegando ali pra ver se a Helena Maia tá se encostando. E a Maia tá encostando um pouco, hein? Começa a se aproximar um pouco mais. A gente vê aí a Kipoglat. Kipoglat, que é da Kenya. Ela checou ali nos sete quilômetros. Três quilômetros agora para terminar a corrida. De volta aqui com os homens, o Paul Targat começa a passar aqui o Félix Limo. E o Joseph Kimani também ali atrás. Joseph Kimani. Que é do Kenya também. Agora o vento ajuda aqui no final, hein? John Tergat. Na frente, assim como a Kipoglat. Helena Maia começa a encostar mais, hein? Número vinte e três aí, Helena. A Helen Camile tá logo aí atrás, a número vinte e cinco. Helena disse que a tática dela é, nos últimos três quilômetros, estar muito perto da Lida. E ela quer terminar forte aqui nessa corrida. Pelo menos é o plano tático dela. Aqui você vê o Limo, número doze, o Knut, número um e o Tergat, número quatro. Os três na frente, hein? O final da corrida parece que promete muita emoção. Você vê aí três grandes corridas. Especialmente o Knut, ele diz que sabe que a competição é forte aqui. Ele é um grande atleta, o Tergat. Tá falando do número quatro. Ele é ótimo no cross country, em maratonas, em dez quilômetros. É um grande atleta, diz o Knut. E vai ser muito especial competir com o Tergat, diz o Knut. E sem dúvida nenhuma, tem sido uma corrida muito emocionante, equilibrada entre os dois. E os dois aqui começam a se distanciar. Será se o Knut vai superar o John Tergat? Vamos ver daqui um pouquinho. Voltamos já. Então, agora de volta aqui ao final dos dez quilômetros. Knut e Tergat. Na liderança aqui, os dois são os únicos que agora têm chance de vencer. Agora é uma reta até a final. São os últimos metros. Knut começa a puxar um pouco mais na dianteira. Mas o Tergat aperta o passo. Os dois vão chegando no final deste evento. Knut foi o campeão ano passado. Tergat agora começa a impulsionar um pouco mais. Ele acelera nos últimos metros. Tergat ligeiramente na frente. Knut se esforça, mas não consegue. E o Tergat vai se distanciando, chegando mais perto do final. E o Paul Tergat é o campeão. Knut vindo logo em segundo lugar. Tergat chegando com 28 minutos e 25 segundos. Do lado masculino, o Kalid Knut em segundo. Pablo Almeida do México em segundo. Josef Kiminani em terceiro quarto. Olha aí o Paul Tergat. Ele disse que nesse tipo de competição, ele sabe que vai pegar os melhores corredores do mundo. São atletas fortíssimos. Ele disse que no começo da corrida, o vento estava muito forte. Ele teve que diminuir um pouco. E não pode pensar no recorde. Já o Knut disse que pensou que fosse vencer. Mas o Tergat é um grande atleta, é um grande corredor. Ele respeita o Tergat. E sem dúvida nenhuma, o Tergat é o tipo de atleta que o inspira, diz Knut. Mas no final ali, ele tentou puxar um pouquinho. Mas o Tergat foi mais atleta, tinha mais gás no tanque. E acabou vencendo. Do outro lado, do lado feminino, Lorna Kipla Gat. Encostando na Helena Meia ali. A Helena Meia encostando na Kipla Gat. Foi chegando mais pertinho. Recuperou bastante, mas olha só a Kipla Gat sentindo fisicamente, hein. Aí você vê a Kipla Gat chegando pertinho ali da Kipla Gat. E olha aí, a Kipla Gat acaba vencendo os 20 mil dólares e a corrida. 30 minutos e 0,8 segundos. Foi o tempo final da Kipla Gat. Terceiro lugar, depois da Helena Meia ter tirado o segundo, foi a Ellen Kmeio, do Kenio também, a Kipla Gat. A Kipla Gat disse que tentou o máximo possível. Ele disse que estava indo bem na corrida. Na ponte, ela disse que o vento estava muito forte. E ela disse que tinha que se concentrar em ganhar a corrida e esquecer do recorde. Chegou nos 7 quilômetros, ela disse que olhou no relógio, viu que não ia dar mais para bater o recorde. Portanto, dali por diante, ela só pensava na vitória desta corrida. Joel Rosário Martínez, de Porto Rico, acabou vencendo entre os porto-riquenhos. E a Sandra Arroyo Burgos, do lado feminino, ganhou e recebeu um abraço aí do Rafael Acosta, que é o diretor. Você vê o resultado final do lado masculino. Targat vencendo. E do lado feminino, a Lorna Kipla Gat, seguida pela Alena Maia, Helen Kmeio, do Kenia, Gladys Asiwa. Bem, vamos chegando no final do nosso programa. Jacó Kremes esteve com você pela ESPN, líder mundial em esportes. Bem, o mundo melhor em 10K. Campeão, Paul Targat e a campeã.